Ora boas pessoal, eu hoje estou aqui para vos ensinar como fazer um camaroeiro. Isto é a primeira parte. Eu já tenho encomendado um camaroeiro que eu encomendei da internet. Mas o problema é que a rede é uma rede de algodão. Mas a estrutura dela é boa. O que eu vou fazer é trocar o saco da rede por uma que eu já fiz. A parte da rede, ou seja, comprei uma rede destas. Comprei acho que foram, não sei, mas acho que isto são 2 metros ou o que é que era. Foi uma coisa assim. Vocês conseguem nas casas de pesca, na maioria delas. Isto foi um amigo meu que me comprou. E basicamente o que vão precisar é da rede. A rede tem que ser com uma malha fina. Isto é importante porque os camarões depois fogem. Só uma malha grossa. Eu tinha uma que era com uma malha grossa. Não é aquilo que vocês viram no vídeo de como apanhar os camarões. É outro. E o que acontece é que sendo uma malha fina. Mais fina. Esta aqui. Eu não sei qual é que é a malha. Mas vocês veem. É a mais pequena que vocês. Quanto mais pequena melhor. Vou precisar da rede. Uma agulha de linha. Pesca. De remenda à rede. Onde vocês conseguirem a rede. De certeza que vão ter lá destas agulhas à venda. E esta linha foi a que eu utilizei. Podem usar uma branca. Ou basicamente uma que seja da cor da linha. Porque também há desta cor à venda. O que vocês vão ter que fazer. É. Medir a circunferência do. Do. Mais ou menos. Assim. Não digo medir. Mas ver ao olho mais ou menos a circunferência do camarões. Do ar. Vão ter que dobrar. A rede. Assim. Fazer uma espécie de. Uma espécie de tubo. De um cilindro. Assim desta maneira. Mais ou menos. Visto como a mão assim fica difícil. E depois o que vão ter que fazer é. Cozer. Apanhar as duas pontas. Cozer. Até de uma ponta à outra. Irem cozendo. Com esta linha. Vão passando por dentro dos buracos. Mas não passem muito junto. Aqui. Muito junto à beira. Deixem sempre. Juntem sempre um bom bocado. Mais ou menos. Um centímetro. Um centímetro. Não muito junto. Porque depois calha de romper nas rochas. E fica logo o buraco. Dei um espaço de segurança. E. Depois. Desse processo. Desse processo. O que vocês vão fazer é. Virá-lo. Do avesso. Como tivessem a cozer. A cozer umas calças. Ou. Uma coisa qualquer. Como tivessem a cozer roupa. Viram do avesso. E. A cozedura fica por dentro. E. O remento fica por dentro. Depois. No final. O que vocês vão ter que fazer é. Juntar aqui o fundo. Juntar assim o fundo. E. Depois. Vão ter que dar umas voltas. Com a linha. Para prender. Isto assim. E. O processo. E o. Como vai ficar no final. Vai ser uma coisa. Mais ou menos. Assim. Como eu tenho aqui. O que eu fiz. Foi. Vocês conseguem ver. É deste tamanho. Mais ou menos. O saco. Eu. Cozi. Por fora. Cozi por fora. Depois. Virei ao contrário. Virei isto ao contrário. Como vocês podem ver. E ao virar ao contrário. Fica. Assim. A cozedura. Fica para dentro. Fica com uma apresentação melhor. E. Não fica. Se ficasse para fora. Ficava isto branco à amostra. Eu não tinha da outra cor. Que era. Desta cor. Da rede. Portanto. Tive que arranjar uma branca. Porque era a que eu tinha disponível. E. No final. O que eu estava a dizer. Era. Fazerem. Assim. Umas voltas aqui no fundo. Para fechar o fundo. Basicamente. O que isto fica. É. Um saco. E. Como vocês podem ver. Ficam com um saco. Para pôr no camaroeiro. E. Prontos. Basicamente. Isto é. A primeira parte. Do. Do. Do vídeo. Que eu tenho. Para vos mostrar. Que é. Como fazer o camaroeiro. No próximo. Episódio. Eu vou vos mostrar. Como é que fica. Ah. Ah. Como é que fica. O. Pronto. O saco. Na outra rede. Eu primeiro vou vos mostrar. A rede que está no camaroeiro. Que ela vem de fábrica. É uma rede de algodão. Uma rede branca. Eu não gosto. É uma rede muito fininha. Aquilo nas rochas. Vai se romper de certeza. Esta. É uma rede mesmo. De. Pesca. Que os barcos utilizam. E isto aqui. É uma rede que dura. Que vai durar anos. Se vocês tratarem bem disto. E. Basicamente. É isso. Vocês vão ficar aqui com. Com um saco. Isto tanto dá para pôr no camaroeiro. Como vocês fazem um saco para o mergulho. Isto também dá para. Para fazer muitas coisas. Ficam com um bom saco. Para pôr no camaroeiro. Ou para outras coisas que vocês quiserem. Se vocês quisessem. Para fazer um saco para o mergulho. Era só passar aqui. Entrelaçar aqui uma corda. Depois. Para fechar. Ficavam com um saco para pôr. Os carangueiros. Os búzios. Outras coisas que vocês quiserem. Mas bem. Este foi o. O vídeo que eu vos tinha para mostrar. Isto é a primeira parte. Depois. A segunda parte. Vai vir. Que eu vou vos mostrar. Como é o camaroeiro de fábrica. E. Vou vos mostrar a instalação deste. Deste. Saco de rede do camaroeiro. Então. Espero que tenham gostado. Até para a próxima. Subscrevam. Têm gosto. E comentem. Que é muito importante. Darem as vossas opiniões. Para coisas que querem que eu traga ao canal. E isso. Até para a próxima. Tchau.